Bom, a nossa equipe tem falado muito sobre o aumento do índice da violência à mulher aqui em Três Lagoas. E ontem, infelizmente, mais uma vez, a polícia foi acionada aí para intervir uma briga envolvendo um casal. Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, tem crescido o número de ocorrências relacionado à violência da mulher aqui em Três Lagoas. E ontem, mais uma ocorrência foi registrada, uma mulher acabou acionando a polícia militar que foi até o local, porque, de acordo com ela, o seu namorado teria lhe agredido. Eles estavam dentro do quarto, quando começou uma discussão ali no local, o namorado teria lhe dado um tapa no rosto. E aí, quando ela pegou o telefone para ligar para a polícia, justamente, ele pegou e quebrou o celular. Tomou o celular da mão dela, disse que ela não ia ligar para a polícia, não, um rolo danado. E, além disso, ele também quebrou um perfume dela. Ela, então, conseguiu acionar a polícia militar, que foi até o local, e aí, lá, foi tomado aí todas as providências, todos os trâmites cabíveis ali no local, e a vítima foi orientada. E não é de agora que a gente vem falando sobre o crescimento do número de ocorrências relacionado à violência doméstica aqui em Três Lagoas. Você, mulher, que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, tem que denunciar. Procure a delegacia mais próxima de você, ligue no 190, o pessoal lá te atende, a sua identidade vai ser mantida no sigilo, porque a polícia vai chegar nesses indivíduos que estão praticando esse tipo de violência e, com certeza, vai prendê-los. Israel, volto com você ao estúdio. Israel, volto com você ao estúdio.